Se você está jogando Black Myth e o Kong desde o seu lançamento ou bem próximo disso, certamente você já sabe tudo o que eu vou falar aqui, mas se ficar até o final para nos ajudar, acredite, serei muito agradecido. Muitas pessoas não jogaram o game no lançamento, estão começando sua jornada agora, e por conta disso eu me deparo com algumas perguntas relacionadas ao final verdadeiro do jogo durante as lives que a gente está fazendo. Fui olhar na playlist do canal e adivinha, nós não temos um vídeo explicando todos os detalhes para o final verdadeiro e as suas vantagens. Para ajudar todos os que ainda têm dúvidas sobre isso ou que terão futuramente ao jogar o game pela primeira vez, segue este vídeo com o que para mim será o melhor guia sobre o assunto, contudo muito bem mastigado e explicado. Para ajudar o canal e fazer com que esse conteúdo chegue a mais pessoas, deixe o seu like e use o Hypar também. É como eu sempre digo, talvez seja um ato muito simples e sem sentido para você, talvez, sei lá, mas de tamanha importância para mim. Então, se você puder, dá essa força, tá? Depois que terminar o vídeo, deixe no comentário mamaco pelado. É, para eu saber que você assistiu e agradecer diretamente, tá bom? Vamos lá. Bom, a primeira coisa que você precisa saber é que o final verdadeiro é de longe muito melhor que o final padrão do jogo, e isso se dá a diversos fatores. Primeiro, você desbloqueia o que, para mim, é de longe uma das lutas mais incríveis que eu já vi nos jogos, logo se equiparando fácil a Malenia, cinemáticas a la Kratos vs Thor e uma pitada de Final Fantasy XVI logo depois. Só por essa luta vale a pena ir atrás dos requisitos necessários de fazer. Fora isso, existem vários benefícios, recompensas. O final verdadeiro libera uma cinemática extra assim que você termina o jogo. Sabe aquelas animações, posso fechar um ato? É disso que eu estou falando. Para mim, uma das mais legais e incríveis que o game trouxe. Então, esse conjunto todo torna o final verdadeiro mais convidativo. Só que, para fazer esse final verdadeiro, você precisa, antes, fazer um combate muito especial, né? Bom, vamos lá. Vamos aos pré-requisitos. As ações necessárias para você liberar o conteúdo secreto verdadeiro são bem simples, mas que, sem um guia, talvez você fique um pouco perdido aí, seja um pouco difícil e tal. E, por isso, eu quero proporcionar para você tudo o que você precisa. Basicamente, você precisa liberar e fazer todas as missões secretas e especiais de cada um dos atos do game, desde o ato 1 ao ato 5. A gente sabe que temos ali algumas quests importantes, alguns bosses secretos para enfrentar, e eles não podem ser ignorados para quem quer fazer o final verdadeiro. Talvez você até já tenha feito cada uma delas sem querer, simplesmente por explorar, mas, para ter certeza, vale a pena conferir o guia passo a passo que nós fizemos de cada uma dessas missões separadamente no canal. Na descrição, eu deixo um vídeo para cada missão, né? Para que vocês possam ver, seguir os passos, tudo ali com o máximo de detalhe. Todavia, eu quero mostrar aqui para vocês um resumo. Vai que vendo esse resumo, você já consegue identificar e avaliar se fez ou não, não é verdade? Então, vamos lá. No ato 1, você precisa enfrentar essa figura aqui. É um boss cabeção que não enxerga, mas que luta muito bem, tá? Então, causa dano também considerável para você quando você chegar nele pela primeira vez. Então, vai com cuidado e use tudo o que você tiver. Para desbloquear sua arena de combate, é necessário que você toque três sinos que estarão no mapa. São fáceis de achar, mas para você não perder sem querer, se liga. Primeiramente, você vai enfrentar o lobo Guangzi. Aquele que, ao derrotá-lo, te dá a sua arma e você, a partir desse ponto, consegue se transformar nele. Todo mundo conhece, né? Pois bem, na mesma arena, depois que você o enfrentar, toque o sino que estará disponível ali. Em seguida, você vai continuar o seu caminho até enfrentar o boss Guan Mo, aquele que depois te dá o seu espírito e você consegue sumonar umas cobrinhas também, né? Eu gostei muito de usar no início, mas depois acabei usando outras, né? Da mesma forma, lá na sua arena, existe um sino que precisa ser tocado também. Esse é o segundo. O sino final fica logo após aquele boss cobra com lança, tá ligado? Assim que você o derrotar, vai ter uma entrada para a esquerda. Siga até encontrar alguns inimigos, uns mobs ali, bem simplesinho e tal. Bata em todo mundo. E então, sim, toque o terceiro sino. Assim que você fizer isso, automaticamente você vai ser levado para a arena do boss secreto, o ancião Jin-Chi. Jin-Chi? Jin-Chi? Ah, sei lá como é que fala isso aí. Bom, ao derrotá-lo, você vai ter feito a missão secreta do ato 1. Primeiro passo completo. Agora, no ato 2, você precisa encontrar com o javali bêbado e fazer toda a sua quest. Ela não é muito grande quando se sabe o que fazer, mas certamente você vai encontrar dificuldades na primeira vez se não buscar um guia. Então, para te ajudar, nós temos esse guia, né? Temos um vídeo completo com todas as dicas necessárias na descrição desse vídeo. Só você clicar lá e ser feliz, tá? Essa quest é bem legal. Você enfrenta uns bosses muito loucos. Vale a pena demais. No ato 3, você precisa enfrentar esse cara. Ele é um boss secreto e o jogo só vai te permitir fazê-la se completar a sua quest. Da mesma forma, nós temos um vídeo com todos os passos na descrição para te ajudar com isso. Em resumo, você vai encontrar um cara, ele vai estar pedindo por ajuda duas vezes, né? Você vai ajudá-lo duas vezes e aí na terceira vez ele vai se revelar esse boss muito louco aí com duas argolas e tal. Ele é de boa, tá? Eu acredito que ele é bem de boa, se comparado a outras coisas que a gente já enfrentou no jogo, ele é bem de boa. Você vai tirar de letra. No ato 4, a missão secreta é enorme. Você precisa derrotar um boss escondido duas vezes, adentrar em uma área completamente oculta no mapa do jogo e finalizá-la, né? Derrotar o seu boss final. Tem muita coisa para você fazer, mas como sempre, olha o link da descrição que lá eu te mostro tudo. É tanta coisa, galera, nesse caso, que tem um vídeo só para essa missão separado para você ter uma ideia. Eu acho que o único vídeo que não tínhamos mesmo, né? E por isso eu detalhei aqui, foi o do ato 1 ali nas questões do sino. Porque os demais está tudo prontinho, filezinho para você usar. Da mesma forma, no ato 5, né? Você precisa fazer a quest do touro. Quem acompanha o canal já viu o nosso vídeo da quest, já acompanhou, já fez. Mas, se você não viu, descrição, o link está lá. Basicamente, você vai... Assim que você chegar no ato 5, você vai encontrar um touro. E para fazer a missão dele certinho, é preciso seguir aquele guia. Muitas pessoas têm feito metade do procedimento. Depois, o touro não apareceu mais. Não conseguiram finalizar. E aí, não tem o que fazer. Então, para você já fazer certinho, do início ao fim, voltar, falar com o touro, as vezes necessários para desbloquear a sequência da quest. E até o final, a área secreta também, os bosses e tudo mais, olha o nosso vídeo, beleza? Bom, agora que você realizou todas as missões especiais de cada um dos atos, já é possível fazer o combate secreto que vai trigar o final verdadeiro do game. Acredite, esse é de longe o combate mais encardido do jogo inteiro, o que muita gente desanima de continuar. Mas eu te garanto que se você não desistir e seguir, irmão do céu, vai ser muito recompensador. Voltando agora no ato 3, a fase do gelo, né? Verifique se você já tem acesso ao Santuário do Grande Pagode. Se sim, você pode se dirigir para lá imediatamente. Caso você ainda não tenha acesso a esse Santuário, eu vou partir deste Santuário que você está vendo aqui na tela para te mostrar o caminho, beleza? Só seguir os passos que eu estou fazendo. Abertura do Grande Pagode Pronto. Chegando no grande pagode, agora você vai se encontrar com aquele pequenino Buda, o Budinha, que fala com você várias vezes nesse ato. Vá até ele e então você vai ter acesso à área secreta do ato 3. A partir daqui, pessoal, eu vou dar spoilers do que vai acontecer, dar dicas sobre o boss seguinte, mostrar as recompensas e o final verdadeiro. Então, se você se importa com isso e prefere ver e fazer por conta, tá tudo bem. Não se esqueça de deixar o seu like, botão hypar e segue para outro conteúdo aqui no nosso espacinho que tem bastante coisa para você. Caso você não se importe com isso, fica comigo, mas eu vou contar até 5 para dar tempo da galera que não quer ver sair fora do vídeo, beleza? Bom, bora lá. Nessa área secreta, você vai se deparar com o bendito Erlang, aquele mesmo cidadão que você enfrentou como o Wukong no tutorial do jogo lá nas nuvens, bem no início, né? E não, ele não vai ser fácil como daquela vez. Aqui, você realmente vai passar por maus lençóis, tá? Ele tem várias fases, mas definitivamente a mais complicada de todas é essa primeira. Ele possui uma senhora barra de defesa e você só consegue realmente fazer com que ele perca a sua postura assim que eliminar tal barra. Para isso, a dica que eu te dou é usar o item leque da folha, que você ganha ao terminar o ato 5. Ele elimina a barra do Erlang rapidinho, né? E assim que ele estiver ali funcionando, rodando e tal, meu, vai batendo nele. Quando stunar, use tudo o que você tem, beleza? Indico usar um porongo com infusões focadas no seu QI, porque dessa forma, ao tomá-lo, será possível usar o leque mais vezes. Ele vai carregar aquela barrinha do leque pra você utilizar mais vezes. Eu mesmo usei umas 4 vezes contra ele e levei a melhor por conta disso. É a melhor dica que eu posso te dar caso você não tenha montado ainda aquelas builds apelona de One Hit Kill, tá ligado? Se chegar lá com a cara e a coragem, é o que eu indico a fazer. Depois que você o derrotar nessa primeira fase, se prepare porque você vai ver Cinema 2. É, mano, você se transforma em um macaco de pedra gigante pra enfrentar a segunda transformação do Erlang. Cara, essa parte é maravilhosa. O Erlang agora é um monstro, né? Um deus, sei lá, também enorme. E se agrupa com aqueles deuses que você conheceu no início do jogo. Agora é a hora em que o jogo te permite solar cada um deles sem carinho e sem massagem. Galera, é simplesmente uma das coisas mais legais que eu vi nesse jogo. O mais louco é que você esfola cada um deles no melhor estilo God of War com finalizações absurdas. É bem legal. Você vai ver. Eu não vou mostrar a luta inteira, tá? Assim que você literalmente eliminar cada um desses deuses, chegou a hora, então, do Erlang na sua nova fase. De início ele é bem simples, tá? Depois ele fica um tanto que chatinho, mas nada comparado à sua primeira fase. A dica que eu te dou aqui é carregar os focos, né? E usar bastante o triângulo que isso carrega a sua vida assim que você ataca o Erlang. Bote bastante pressão que vai dar certo. Ao término, vai rolar uma cinemática bacana entre os dois. E no final, ele entrega pra você a sua própria arma. É, galera, a lança do cara se torna jogável. E é anos luz mais da hora e funcional que aquela lança secreta que a gente pega no pagode inferior durante a nossa jogatina, né? Bom, quando tudo terminar, você vai aparecer novamente lá no grande pagode e vai ter disponível, pra começar, como eu falei, a lança da lâmina dupla de três pontas. A arma do Erlang. Essa arma, galera, de classe mítica, ela traz consigo um ataque de 135 pontos e uma chance de crítico de 6%. O seu atributo é bem legal, porque agora, quando você estiver usando a estocada poderosa, assim como o Erlang, essa lança vai disparar um monte de espada pra tudo quanto é lado. E isso é muito legal, apelão e ajuda muito. Se já não fosse tudo, sabe aquele macacão de pedra, Osaru Cabreiro Gigante? Pois bem, agora é possível se transformar nele a qualquer momento. Ele é a sua nova transformação e o seu nome é Domo Azul. Obviamente, ele não vai ficar daquele tamanho, mas eu confesso que ainda assim é uma das melhores, se não a melhor, na minha opinião, tá? A melhor transformação de todas as que eu testei, ele foi a que eu mais me adaptei. Cara, serve até pra congelar inimigos com ataques especiais. Pode usar o passo fulgaz. Mas, cara, o negócio é doido. Imagina um Hong Kong mais apelão e sem bastão. É o que esse bicho é, tá ligado? O que talvez você não saiba é que ao derrotar o Erlang, né? Esse boss que nós acabamos de enfrentar aqui. Quando você fizer um NG+, você vai ter acesso a uma nova relíquia muito importante por nome Mente Liberta. Ela vai te proporcionar três novas habilidades importantes. A primeira delas é a elegância na simplicidade, que aumenta o seu dano leve, né? Ali de ataque. Depois nós temos a Mente Unidas, que por sinal, é a que eu estou usando, a que eu mais gosto. Porque ela simplesmente faz com que, ao usar as cópias, todos os golpes fortes, poderosos, carregados, serão copiados por elas também ao mesmo tempo. Causando um baita estrago nos inimigos ou no boss. E, por fim, o não-nascido imortal, que faz com que, ao morrer, se você usar a nova habilidade do NG+, Fio da Vida, essa opção evita por alguns segundos a morte, ganhando também uma vasta redução de dano. Cara, você vai querer isso aqui. Então, é preciso derrotar o Erlang, boss secreto que nós vimos agora há pouco. Bom, após derrotá-lo, agora será possível seguir o seu caminho para, então, sim, fazer o final verdadeiro. Se você não tivesse feito esse combate há pouco, ao enfrentar o boss final, você veria o encerramento padrão, onde é colocado em você a coroa, né? Que conta a tiara ali, que contém os poderes do Wukong e acabou, né? Você, basicamente, se torna o novo Wukong literalmente em tudo, até no poder limitado por conta dessa tiara. Beleza? Após derrotar o Erlang, você trigou outro final, inclusive a cinemática extra que eu comentei com vocês agora há pouco. Vá tranquilo para o Ato 6, faça tudo o que for necessário lá. Caso tenha dúvida dos segredos desse capítulo, veja o vídeo que nós preparamos, tá? Nele você encontra como obter tudo o que é necessário para se dar bem lá. E chegando no boss final, o carcaça do Wukong lá, senta a lenha sem medo. Uma dica, na primeira fase dele, fique distante, né? Carregando aí ataque pesado e tal e usando contra ele. Ele é menos agressivo nessa parte e você consegue finalizá-lo assim facinho. Não gasta poder, não gasta nada, mano. Fica só energizando ao longe e ataca ele. Na segunda fase, aí sim, o bicho é meio chatinho. Então, usa tudo o que você puder, tá? Mas ele não é tão chato quanto o Erlang, então, sabendo que você já enfrentou coisas piores, você vai tirar de letra esse cara aqui. Ao término, você não vai colocar a coroa que o Wukong tinha, né? Prendendo os seus poderes. Você será livre. Você vai ser um novo predestinal. Na verdade, você vai ser um novo Wukong, né? E talvez até melhor que o anterior, já que agora você está com todo o seu poder full liberado, né? E, obviamente, terminando essa cutscene, aí entra aquela outra cinemática que eu comentei com vocês, que é a versão animada do final, beleza? Galera, é isso. Não tem muito segredo depois que você entende o que precisa ser feito, mas esse vídeo é especial para quem está começando e ainda não viu, não sabe. Eu olhei aqui no canal e vi que nós não tínhamos esse vídeo. Me perdoem, né? Estou trazendo ele atrasado, mas vídeo de dica geralmente é atemporal e eu quero acreditar que pelo menos uma pessoa eu vou ajudar com isso. Se eu conseguir, eu já estou mais que satisfeito. Se essa pessoa for você, comenta aqui que eu vou ficar muito feliz ao saber, beleza? Pessoal, vou ficando por aqui. Um beijo no coração, sucesso. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.